Como sabemos, dois dos principais problemas das cidades são a poluição do ar e o ruído devido ao elevado número de automóveis. Para diminuir este problema foi lançada nas cidades de Lisboa a Gira, que é uma das estações de bicicleta clássicas ou elétricas que nos ajudam a viajar dentro da cidade sem prejudicar o ambiente. Para usar a Gira é muito simples e são necessários apenas alguns passos. Descarregar a aplicação móvel, que está disponível como para Android e como para iOS. Escolher o tipo de passe, diário, mensal ou anual. Encontrar uma estação de bicicletas que podes ver no mapa dentro da aplicação. Escolher uma bicicleta clássica ou elétrica para podolar à vontade. Na chegada ao destino, arrumar a bicicleta na estação mais próxima e no final avaliar a sua viagem. Este serviço de bicicletas partilhadas ajuda a melhorar a mobilidade em Lisboa e é uma boa ideia para todas as cidades do nosso país.